Meus caros amigos, minhas caras amigas, sou Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Meus amigos e minhas amigas de Marília, eu venho aqui hoje pedir o seu apoio para a reeleição do nosso prefeito Toffoli. Conheço o Toffoli, assim como toda a sua família, há muito tempo. Conheço a seriedade dessa gente, conheço a dedicação com que o Toffoli se entrega ao governo aqui em Marília. Não vamos interromper esse momento tão importante que vive Marília com uma gestão tão séria, tão competente, tão honesta como a do Toffoli. Portanto, no dia 7 de outubro, não tenha dúvida, Crave 13, Toffoli. Tchau.